Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês imprimindo as minhas cartelas de adesivo na minha impressora nova. Nova e única, né gente? Porque eu nunca tive outra. É, então gente, teve alguém aqui que me pediu para mostrar, né? Imprimindo minhas cartelas. Porém, quando a pessoa pediu, eu não pretendia imprimir cartelas na impressora, né? Porque eu gosto já de encontrar tudo feitinho. Eu prefiro comprar e já vim cortadinho, né? Mas eu resolvi pedir... Ou melhor, pedir não, comprar, né gente? Calma aí, deixa eu ajeitar essa câmera. Eu resolvi comprar a arte pronta com a Sandra Grando, gente. Aqui quem me acompanha talvez já deve até conhecer, né? Porque eu não sei fazer os cartões pronto. Eu não sei fazer os cartões, não sei fazer nada. Principalmente pelo celular, dificulta muito, né gente? Se eu tivesse um computador até que eu ia tentar, porque eu já tentei em outros tempos. Pelo notebook do meu namorado, mas... Agora ele não é... Eu acho que ele deu para a mãe dele, não sei. E eu não tenho mais acesso ao computador porque ela usa, porque ela é professora, né? Então ela usa. Então eu falei, ah, não vou tentar. Eu pretendo comprar um para mim futuramente, né? Para mim aprender a fazer várias coisas. Mas por enquanto não dá, né? Mas enfim, eu paguei a Sandra para fazer para mim. Ela já trabalha com isso. Eu fui atrás dela através da bar adesivos, né? Que eu vi e amei. E eu vou mostrar para vocês a arte que ela fez para mim. Eu ainda não imprimi, mas eu estou apaixonada pelas artes que ela fez. E agora eu estou doida para imprimir. Eu não imprimi ainda porque eu quis deixar para mim imprimir junto com vocês, tá? Aqui no vídeo. Porque alguém, eu não sei quem foi. Um beijo se você estiver aqui me assistindo. Porque eu esqueci quem foi que me pediu. Alguém pediu para mim. Não sei se foi no Instagram ou se foi aqui. Mostra imprimindo suas cartelas na sua impressora. Aí eu vou mostrar para vocês, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, deixando o like, tá? Para me ajudar aqui. Para me incentivar a gravar mais. Trazer mais vídeos para vocês. Eu estou me esforçando o máximo para trazer vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá? E me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar aqui o arrobinho aqui embaixo para vocês me acompanharem lá, tá? Beleza? Que eu apareço lá todos os dias. É difícil o dia que eu não apareço por lá. E, enfim, gente. Aqui eu já estou com o meu celular aqui, ó. Eu passei minhas artes para cá. Eu comprei com ela seis artes. E ela me deu uma de brinde. Eu amei, gente. Porque eu queria comprar, mas eu estava sem dinheiro. Por mais que é baratinho, mas eu estava sem dinheiro no fixo para poder comprar. Aí ela me deu de brinde. Fiquei muito feliz e amei. E eu quero ver como vai ficar essas cartelinhas impressas, né, gente? Se eu gostar, quem sabe eu não vou continuar imprimindo ao invés de comprar cartões já pronto, né? Ainda mais que eu uso pasta L, então não preciso daqueles cartões próprios para desenhar. Mas, enfim, eu até comprei uns cartões com outra moça. Eu estou aguardando chegar. Eu espero que eu goste dessa vez, né? Que a experiência da outra não foi muito boa. Mas eu vou contar tudo para vocês depois. Eu vou fazer vídeo, eu vou mostrar. Eu sei que vocês amam e eu também amo fazer. Então é isso, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela me cobrou cinco reais em cada arte. No caso, gente, eu não quis nada personalizado. Só uma que eu quis personalizado. Mas não foi nada extravagante, assim, não. Eu peguei já cartões prontos do dela que fica cinco reais. Mas, se eu não me engano, se for para montar outro tipo de arte, você pegar outro cartão aí, não sei na onde mandar para ela, fica um pouco mais caro, eu acho. Não sei. Mas as que eu paguei foram cinco reais em cada. Eu comprei seis, deu 30 reais. Para mim, super barato. Super em conta, porque eu não sei fazer. Então eu achei barato demais. Então é isso, gente. Bora sem mais enrolação, que eu já conversei demais. Sempre gosto de conversar, porque eu gosto de explicar tudo. Mas, enfim, esse vídeo vai para o canal amanhã, que é quarta-feira, hoje é terça. E vamos lá, né, gente. Vocês não reparam, não, porque a impressora, às vezes, dá um... Sei lá, gente. Às vezes ela pirrasta, sabe? Por mais que é nova, mas ela já me pirrasta. Não sei se é porque eu não tenho muita paciência. Então, se acontecer algum imprevisto aí, nós... Continua o vídeo mesmo assim. E eu vou mostrar para vocês agora as artes que ela fez para mim. Vou virar a câmera. Gente, eu enviei aqui para o meu outro número de WhatsApp, né? O de trabalho, para eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui no claro, melhor. E olha para vocês ver essa daqui, que linda. Ai, gente, deixa eu abrir aqui. Bora ver se vai carregar. Olha, gente. Fala se não é perfeita essa. Deixa eu ver aqui. Ah, no escuro aqui está até melhor para mostrar. Olha, gente. Que lindo esse cartão. Eu amei demais. Fiquei apaixonada. Olha para vocês verem o outro. Essa aqui. Eu só pedi mais cartelões com cinco pares, gente. Porque é o que eu estava querendo muito. Olha para vocês verem esse aqui. Que coisa mais linda. Perfeito também. Vamos lá para o terceiro. E ela manda tudo em PDF, gente. Já no ponto de impressão, tá? E ela também manda no ponto para você passar para a gráfica e imprimir. Olha para vocês verem. Eu fiz esse filha única para me fazer brinde para a cliente. E fiz também, pedi também, pedi também esse aqui de casadinho. Porque dessa última vez, gente, eu não pedi casadinho na minha compra de cartão. Então, se faltar, eu vou usar esse. Amei esse também. E o mais lindo de todos, que eu amei, gente. Que eu vi todo mundo fazendo. E... E quis fazer também. Foi esse aqui com o Instagram. Olha para vocês verem que lindo, gente. Eu quis fazer esse aqui para me mandar como mínimo para as minhas clientes. Aí, eu vou fazer um adesivo aqui no quadradinho. E chega lá, a cliente vai estar com o meu Instagram, né, gente? Para ela acompanhar. E até me marcar, se ela quiser. Que meu Instagram já vai estar aí. Então, ela já vai encontrar. Então, as artes foram essas. E eu vou imprimir um desse. Para me ver como vai ficar. E depois, eu vou imprimir... Um desses aqui. Eu vou ver qual vai ser o que eu vou imprimir, tá? Aí, vamos lá para a imprensora agora. Eu vou mostrar o papel. Gente, os papéis que eu tenho aqui. Eu tenho esse papel fotográfico. De... Deixa eu ver qual é a gramatura dele. 180 gramas. A gramatura do papel. E esse papel também é de 180 gramatura. Ele é o papel... Opaline. Sei lá como é que fala isso. Que é aquele papel mais grossinho, gente. Olha. Ele é bem mais grossinho. Porém, gente. Eu prefiro a grossura dos cartões mesmo. Normal. Mas, eu vou testar para ver se eu gosto e me adapto. E o papel de foto... Eu vou... Eu estou ainda na dúvida, gente. Qual é o papel que eu vou usar? Se é o de foto... Ou se é o papel mais grossinho. Porque o de foto tem esse brilho. Tá vendo? O de foto tem esse brilhinho. Então, eu acho que vai ficar mais bonito no papel de foto. Aí, eu vou tentar imprimir o papel de foto aqui primeiro. E se eu não gostar muito, eu vou imprimir nesse outro papel. Olha para vocês verem que ele é opaco, né? Ó. Não tem nada de brilho. E esse aqui tem o brilho todo, ó. Então, vamos lá agora. Minha impressora fica aqui. No meu criado mudo, né, gente? Ela já está ligada. Eu deixei ela ligada. Eu estava imprimindo uma etiqueta para enviar. Meu quarto está uma bagunça. Não repare. Não vou nem mostrar muito. E sem mais enrolação, né, gente? Porque eu estou enrolando demais. Mas é para explicar bem direitinho. Aqui, coloca a folha. E aqui ela sai. Quem é que não sabe, né, gente? Mas talvez, muitas pessoas como eu, achavam que era um bicho de sete cabeças. Porque eu não tinha. Mas agora eu já vi que é fácil. Olha para vocês verem. Aqui é de tirar xerox. A minha que vai ter que me engravar agora. Colocar a folha. Só falta entortar essa folha. Porque de vez em quando essas folhas aqui começam a entortar. Aí, gente, eu vou colocar para imprimir. Mostra aqui. Eu vou colocar primeiramente para imprimir. Eu acho que eu vou imprimir esse, ó. Vamos ver como é que é. Imprimir. Aí eu vou ajeitar aqui. Está com cor. Eu acho que aqui já... Gente, aqui eu não consigo mexer muito nesse celular. No meu iPhone eu já tenho um aplicativo. Então eu consigo consertar direitinho. Mas eu já vou imprimir do jeito que está aqui. Se der certo, deu. Se não dá, eu vou tentar de outro jeito. Mas aqui... Eu acho que aqui está saindo que a folha vai ficar assim. Está vendo? Eu acho que tem que ser folha de lado. Não é assim, não. Retra... Eu ainda não sei muito mexer, gente, aqui. Ah, eu vou imprimir desse jeito mesmo para ver como é que sai. Eu acho que eu vou ter que imprimir no... No meu outro celular, gente. Porque esse aqui eu não estou sabendo mexer. Mas eu vou imprimir assim mesmo para ver como é que fica. Ah, eu acho que já vai ficar bom. Vou colocar para imprimir para ver. Ui, já foi. Calma aí, gente. Vamos ver. Vem aqui. Encosta. Olha a bicha indo torta, está vendo? Gente, o papel sempre entorta aqui na impressora. Se vocês tiverem alguma dica para me dar de como... De como fazer para o papel não ficar entortando, vocês me falam. Eu acho que é eu que não estou sabendo colocar. Não deu certo, não. Está vendo? Olha, gente. O que dá fazer sem saber. Porque esse aqui era para ficar na folha toda de lado assim, né? Aí não deu certo. Aí eu vou imprimir pelo iPhone agora. Espera aí. Desliga. Gente, agora está dando certo. Olha para vocês verem. Está imprimindo perfeito. Eu só estou gravando o final porque eu estava imprimindo por esse celular que eu estou gravando. E com esse celular aqui não tem como eu gravar, que a imagem é muito ruim. Depois não tem como eu mandar para editar. Mas olha, agora deu super certo. Pelo iPhone. Como eu tenho o aplicativo, que é esse celular que eu estou gravando. Aí eu consegui colocar a folha para imprimir normal. E olha para vocês verem como ficou. Aí o outro modelo, como é na folha já em pé, eu vou tentar imprimir aqui para vocês verem. Mas olha que coisa mais linda, gente. A cor está maravilhosa. Amei. Até agora não tenho o que reclamar, gente. Até agora está perfeito. Eu super indico ela, gente. Quem quiser fazer aí, ela faz personalizado também. E eu estou imprimindo no papel de foto. Eu já perdi algumas folhas ali que estavam entortando na impressora. Eu ainda não peguei o jeito de colocar a folha certinha para ela não imprimir. Então quem tiver alguma dica aí, eu vou agradecer. É muito lento, gente, para imprimir. Aí depois eu vou desenhar para ver o que eu acho, né, gente. Porém, eu vou colocar a pasta L aqui em cima ainda. Olha só, gente. Só que esse papel é tão molinho, gente. Eu acho que eu não vou gostar, não. Olha só. Depois que põe a pasta L fica mais durinho, né. Mas mesmo assim eu sou muito enjoada. Eu gosto de cartão grosso, duro. Mas fala a verdade, gente. Ficou muito lindo, né. Perfeito. Aí agora, gente, eu vou imprimir o outro para vocês verem. Eu vou ver se dá certo aqui nesse celular. Calma aí. Porque o outro é em pé, né. Então pode ser que dê certo. Vou tentar. Imprimir. Tá indo. Ó, tem que enfim descer o certinho a folha. Só desce e estorta essa folha. Nesse celular, gente, aqui eu não sei colocar qualidade. Eu não sei fazer nada. Esse papel não é de foto. Eu achei que era. E eu vou imprimir outro no papel de foto. E eu vou ver se eu consigo colocar para imprimir na folha toda. Nas margens todas. Calma aí, gente. Eu vou imprimir no papel de folha agora para ver se dá certo. Aí eu vou ter que imprimir nesse celular que eu estou aqui. Aí eu vou colocar para imprimir e faço igual o outro. Para eu mostrar para vocês, viu. Gente, já coloquei para imprimir. Já está indo. Olha, está descendo as duas folhas. Mas olha para vocês verem isso. Pode ver que não vai dar certo. Ai, gente do céu. É duro, viu. Bora ver o que vai acontecer. Vocês vão ver junto comigo. Gente, olha. Se eu contar para vocês o perrengue dessa impressora. A gente sem saber mexer no início. Por mais fácil que é. A gente apanha muito. Logo no segundo dia que eu estava usando a impressora, gente. A folha enganchou lá dentro. E eu tive que abrir aqui. Porque eu não sabia que isso aqui abria. Isso. Aí depois eu descobri que abria. Aí eu tive que puxar a folha dali de dentro, gente. E rasgar ela para sair. Porque ela estava enganchada. E eu fiquei pensando. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar alguém para consertar essa impressora. Porque esse papel enganchou. Eu não tenho como arrancar. Ele não aparecia a ponta nem aqui e nem aqui. Aí sem querer eu descobri que isso aqui abria. Aí agora eu fui ver vídeos na internet. Aí que eu vi que eu tinha que puxar, né, gente. Aí eu fui rasgando a folha aos poucos até que saiu tudo. Aí agora também é de boa. Olha para vocês verem a enrolação que é para sair a folha. Mas ela já veio. Vamos ver se vai ficar bom, né. Porque duas folhas vindo eu estou desconfiada que não vai sair bom, não. Ai, meu Deus. No papel de foto, gente, sai melhor a qualidade, com certeza, né. Do que aqui. Olha para vocês verem já aí a diferença, olha. Do papel de foto e esse aqui com papel que não é de foto. O brilho, né, gente, faz toda a diferença. Gente, meu celular, acabou a memória, parou de gravar, mas ainda estou aqui. Eu apaguei algumas coisas e ainda está aqui imprimindo. Vamos ver o que vai dar, né. Veio duas folhas, mas a outra de baixo vai ficar de boa. Ai, meu Deus. Ai, gente, demora demais. Isso dá trabalho demais. Além de ser fina, a folha, mas quem não importa com isso, né. Eu acho que vai gostar. Eu acho que não tem nenhum problema. Mas a arte está maravilhosa. Eu amei demais, gente. Olha só. Aqui eu achei ótima a opção para dar como brinde. Aí eu vou desenhar aqui, né, o desenho e mandar de brinde para a minha cliente. Tem muito enrola. Nem vou imprimir mais nada, gente, porque eu estou ali cheio de coisa para fazer, ó. Cheio de coisa para fazer. Desenho, desenho para terminar contorno. Depois vocês vão ver no próximo vídeo. Então, eu nem vou imprimir mais. Mas depois eu mostro para vocês como vão ficar os desenhos aqui nessas cartelas. E conto para vocês o que eu achei, tá. Mas olha para vocês verem a diferença, né, gente. Aqui, ó, ficou até maior. Olha, do que nessa folha. Eu acho que foi o jeito de imprimir. Porque nessa aqui eu imprimi pelo celular que eu estou gravando. E essa aqui eu imprimi por aquele da Samsung que eu não sei mexer. Eu acho que tem que baixar o aplicativo nele também. Porque nesse daqui tem o aplicativo. E olha para vocês verem, gente, como ficou perfeito. Olha. Está escuro. Por que está escuro, gente? Não sei por que está escuro. Mas olha para vocês verem como ficou. Olha só. O brilho. Olha para vocês verem como brilha. Esse aqui é papel de foto, tá. Olha esse. E agora, gente, é só pegar a pasta L e desenhar, né. Então é isso. Gente, eu não vou imprimir mais nada. Porque minha cabeça chegou a doer. Olha para vocês verem. As folhas que eu estraguei. Olha, eu estraguei três folhas. Essa aqui foi torta na impressora. E olha a cor, a qualidade que péssima. Esse daqui é pior, porque imprimiu do jeito errado, né. Era para imprimir assim e ele imprimiu assim. E essa daqui eu logo cancelei porque eu vi que ia sair torta também. Então, três folhas perdidas, né, gente. Mas, por fim, deu certo. E essa aqui também, né. Que essa aqui saiu pequena e não era papel de foto. Era aquele papel normal, ó. Ele é mais grossinho. Mas só que, gente, que eu queria ver se tinha um papel mais grosso. E se pode colocar também um papel mais grosso na impressora. Se vocês souberem, vocês me falam. Me indiquem aí nos comentários, por favor. Que eu vou ficar muito feliz, muito grata. Porque eu sou muito enjoada, gente. Eu não gosto desses papel finos, ó. Não gosto de jeito nenhum. Não me agrada. Mas a arte é maravilhosa. Eu super indico a Sandra Grando, tá. Quem quiser fazer. Eu comprei com ela. Não é parceria, não é nada, gente. Mas eu vou indicar porque eu gostei. E se eu gosto, eu indico pra vocês, tá. Coisa boa tem que ser indicada, com certeza. E depois que eu desenhar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? E é isso. Olha, esse aqui que vai ser o brinde pra minhas clientes. Vou gravar um vídeo fazendo brindes pras clientes também. E depois eu mostro e conto tudo direitinho pra vocês, tá. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o vídeo. Viu os perrengues, né, gente. Que eu passei aí. É... Acontece. Ninguém é perfeito, né. Às vezes acontece de dar tudo certo. Às vezes dá errado, mas dá certo. E é isso, meus amores. Não esquece de deixar o like pra dar uma força pra mim. Se inscrever no canal se não for inscrito. E ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo. Que eu pretendo postar vídeo toda segunda, quarta e sexta. Às seis horas da noite. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.